Petro solar, ar digital, freios ABS, chave inteligente. O que mais? Completaço. É o top de linha. Ele tá aqui todo feliz falando do Tida, que é um carrão realmente esperando por você na R Motors Insta. Aliás, dispensa comentários toda linha, com muita tecnologia, conforto, segurança. É só vir escolher. Mas esse aqui tá especial, porque tem uma condição diferenciada pra comprar, não é? Tida, e esse aqui é o Tida SL, gente, teto solar, bancos em couro, ou seja, é o top de linha. E você vai levar esse carro que você tá vendo aqui, o modelo 2013, 54.900, gente. 54.900 por esse carrão? Por esse carro aqui, esse que você tá vendo aí, gente, ó. Que legal, completinho, com bancos de couro, teto solar, não pode perder, não. Vem escolher o seu, vem. Tem outras coisas a pronta entrega? Tem, todas as coisas a pronta entrega. Vem cá, fica à vontade. Olha só que carrão que você vai levar pra sua garagem, pra você viajar, pra você passear. O espetáculo, não é? E o melhor? Vem correndo. Taxa zero em 24 meses. Também tem taxa zero, não falei pra você que tá fácil. Também, condição infertiva. É isso, né? R Motors Insta, Marisol Floreno, pessoa que... 2680, uma quadra da Kennedy, novo telefone, 3213-4900. R Motors Insta. Aqui você, o campeão. Vem pra cá. Vem pra cá.